Oi gente, oi lindonas, tudo bem com vocês? Nossa, meu cabelo tá horrível, gente, sabe o que? Precisando de uma boa hidratação. Mamãe, nem arrumo o meu. Foi, a gente viu tão nas pressas que eu nem arrumo o meu cabelo dela, a gente viu, né, acordou com o meu café e veio pra cá. É, sim, meu Deus, meu cabelo tá horrível pra ir, precisando de uma boa hidratação com a poeira da casa, organizando aqui, né, parece que pega tudo no cabelo, nunca vi. Mamãe, mostra a casa. Vou mostrar. Vou começar aqui mais um vídeo pra vocês, é, vou mostrar como é que tá, né, como é que tá agora e o que a gente for fazendo por aqui eu vou mostrando também, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem de acompanhar aí, né, mais um videozinho aqui no canal. Já te convido a deixar o teu like, a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Vocês podem ver, já tem coisinhas aqui que ainda falta colocar canoí, ainda falta rebocar onde pintamos, né? Mas é isso. Deixa eu vir aqui a câmera rapidinho e mostrar pra vocês. É, deixa eu desligar aqui o... Teve umas meninas que... Não, umas não. Teve umas duas meninas que perguntou se o seu esposo é pedreiro, é o pedreiro. Eu esqueci de responder totalmente, mas eu vou responder aqui em vídeo, tá? Ele não é, gente, o pedreiro não. Ele só vem pra cá pra, sabe, adiantar, dar uma forcinha, uma ajuda a quebrar ali, né? É, fazer massa ali, só pra adiantar mesmo o serviço. Mas ele não é o pedreiro, não. O pedreiro é um irmão aqui da... conhecido nosso, né, que é crente também. Foi o que fez a... como é o nome lá? Olha lá, que bateu a laje lá do nosso terreno. É... pra nivelar, né? Deixar no nível da rua. É o mesmo que tá fazendo aqui as coisas pra gente. A gente gosta muito do serviço dele, né? É um serviço bem feito. Então, deixa eu virar aqui rapidinho que eu vou peneirar a areia com o Kea pra fazer massa, pra rebocar algumas coisinhas que tá faltando aqui ainda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. Olha só, já temos um piso, né, na cozinha. Muitas meninas perguntam se a gente ia colocar o revestimento do piso, né, que é a cerâmica. E nas paredes onde vai ficar o armário. E não, gente, no momento não vai dar, tá? Porque, né, esperar o dinheiro chegar, porque gasta muito construção ou reforma, tudo gasta muito. Aí o irmão já fez aqui, ó, o piso, né, de onde era o banheiro. Pra deixar grosso mesmo, porque depois vai vir o revestimento, né? Foi. E aqui, ó, tá sem luz ainda. Mas, ó, já encimentou. Fez o contrapiso, né, no caso, que depois vai vir o piso. Deixa eu já alugar ali, ó, do vaso sanitário, pra colocar o... Ai, gente, o ralo, né, do banheiro. E aqui pra colocar a pia. Ó, ali o chuveiro. Já saiu colocando já as coisinhas, tá vendo? Ele hoje vai vir, hoje é domingo, né, Mica? Ali vai... Ali vai colocar a janela. E aqui tá um pouco quebrado. É que aí vai fechar ainda. E é isso. Ó, o banheiro quase pronto, né? Finalizado não, mas tá quase pronto assim o grosso. Ele vai rebocar aqui, ó. E vai colocar a porta, eu acho, não sei. Aí hoje ele vai trabalhar até meio dia. E a gente vai ficar o dia todo, né, aqui na casa. Eu ia falar mais alguma coisinha pra vocês. Só que eu esqueci. Quando eu lembrar, eu volto aqui e falo, tá? Pra vocês. Agora eu vou peneirar a areia com o Mikeias, pra ele fazer a massa, pra ir adiantando. E aí E aí Próximo dia 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 Próximo dia